E como que ele tá? Ele tá especialista no que agora? Basquete, vôlei, qual que é a vibe dele hoje? É, porque você falou assim, mano, ele tá entrando na pegada do basquete, tá ligado? Mas ele queria vôlei também, mas qual que é a brisa dele agora? Atual dele, com 3 anos, ele é atleta do que? Não, mano, vai trocando, assim. Eu acho que ele não tá muito atleta. Ele tá do automobilismo agora. Ah, já mudou, então? Já mudou, entendeu? Então, tipo, coloca ele no carro, no simulador, ele já... Pé lá embaixo e tal, e é uma parada que, assim... Eu achava que... Vai, eu sei que é ali, eu sei que é lá. Não, total, pô. Eu sei que é lá embaixo, ele vai aqui. Ele fala, papai, no aniversário dele tinha um simulador, e ele, mano, aqui assim, ó. Dizendo aí, papai, eu tô sozinho. Eu falei, isso, filho, arregaça mesmo. Mete e marcha. Exato, mete e marcha, literalmente aí, cara. Então ele tá mais do automobilismo. E é muito louco, porque eu achei que tudo que eu fizesse, ele ia copiar. Mano, eu nunca fui do carro. Tipo, teve uma época do automobilismo que eu assistia com meu pai, mas eu não fico assistindo corrido hoje em dia. Eu, mano, brincava muito pouco de carrinho. Ele entrou nessa, assim, de um jeito, pô, surreal. Aí, pô, a festa dele, ele que escolheu, né, comigo ser do Batman. Não, que é do Batman. Eu falei, filho, mas o Homem de Ferro, pô, mó legal. Quem apresentou o Batman pra ele, mano? Mano, não sei. Porque o Batman... Não sei. Eu sou muito fã do Batman. Não sei. Uma vez eu cheguei e ele tava com um macacãozinho do Batman. Eu falei, mano, alguém dele, algum tio, algum tiozinho. Mas por que você não gosta do Batman também? Não gostava, mano. Homem de Ferro. Você gostou do caso dele, então? Não, gostar é forte também. Eu aceitei legal. Mas teve uma resistência da sua parte, pô, Batman? Teve, pô, exato. Mano, o cara mó playboy. Não que o Homem de Ferro não seja. É, então... Mas, tipo, pô, o Homem de Ferro salva o universo, pô. E tira uma onda, pelo menos. O Batman salva a Gotham City. Eu pesquisei, tem 16 mil habitantes, pô. Tá facinho. Tá facinho, mas não aprendi isso, faz. Não, tá de sacaré, exato. Pronto, os dois contra o Batman, que agora você encontrou um. Pegaram, fizeram um filme, colocaram todos os heróis, os brabos da Marvel. Quem que decidiu a parada? Meu Deus, pô, Tony Stark, mano. Vai lá, dá essa luva aqui, Thanos. Dá aquele bocadinho, ó. Toma. E resolveu a parada. Todos os heróis do mundo escolheram ele, 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 pra ser o bagulho. E o Batman salva 16 mil habitantes. E o Coringa é muito mais legal. Mais famoso. O vilão do cara é mais famoso que ele, pô. Nossa, acabou. Mas aceitei o Chris gostar. Mas teve outros pais que já passaram por esse problema, né? Falando de paternidade de uma maneira séria. Porque se ele gostasse do Coringa, você ia ficar... Três anos, esse moleque gostando do Coringa, você ia ficar... Mano, não... Tá andando coigão. Não, eu falo, mano, brabo. Personalidade, entendeu? Vou gostar do vilão. Teve uma época que ele começou a gostar do Lobo Mal, pô. Assistindo os três porquinhos, ele começou a... Mano, no quarto dele tem pintado o Lobo Mal. Ele que desenrola e bota medo nos outros. Mano, é isso, mano. O Lobo Mal tá lá, tá... Mas por que ele gostou do Lobo Mal? Sei lá, mano. Que, tipo, tem várias histórias dos três porquinhos. A de verdade é pesada, inclusive. Eu assisti esses dias e falei, mano, como assim? Qual que é a história de verdade? Pô, ele mora queimado, pô. É o Lobo? É o Lobo, pô. Ele caiu pra chaminé, pá, queimou. Pô, a criança de dois anos, pô. Ver isso é pesado. Pesado. E aí, mano, tem vários livros novos que contam, tipo, o Lobo Mal ajudando a construir a casinha. E o Cris fica puto, mano. Juro, pô. Ele quer a destruição. Ele quer o Lobo Mal. Ele quer o Lobo Mal. Assopra a casa. Não, eu contando pra ele. Assopra a casa do Heitor, caralho. Exato, é, então. Assopra a casa de palha, porra. É isso, não. E aí ele, papai, não. Não é assim. Eu falei, não, filha. Que, pô, agora o Lobo virou amigo dos porquinhos, mano. Mano, ele tem uma personalidade tão foda. Já com três aninhos, ele já faz umas coisas. E você olha e fala, mano, moleque. Tem, velho. Isso era uma das curiosidades que eu tinha, Mítico. Se, por exemplo, se a personalidade de uma pessoa é formada pelos pais. Sabe? Tipo, sei lá, 50, 50, 70, 30, enfim. Mas não tem coisa que ele nasceu que é dele, velho. Que nem eu, nem a mãe tem. Tipo, algo que você consegue falar pra gente? Organização. Ah, mentira. Que isso? Mano, ele é extremamente organizado. Eu e a Bianca, assim, não tem. É um negócio assustador, pô. Nunca, ninguém foi. Ele é um negócio surreal, pô. Tipo, ele vai e brinca, mano. Junta, tal, não sei o que. Ah, ele tá trocando ideia aqui com você. Aí ele vê uma porta aberta aqui, assim. Pô, mano. Vai lá, fecha a porta e volta. Ah, que isso? Não é, mano? Fecha as gavetas. Tipo, sei lá. Fecha as gavetas. Juro pro seu, mano. Eu nunca vi um filho fechar a gaveta, mano. Com 15 anos. Mano, tem assim, sei lá. Paga a luz que eu não sou sócio da Letrofone. É, mano. Ele que vai avisar o Fred. Papai, desliga as coisas antes de sair de casa, né? Não, tem, mano. Tem a gaveta. Sabe quando, às vezes, fica uma pontinha do short, assim, pra fora? Ele tá... Abre, coloca e fecha. Isso não é meu, né? Não é de ninguém que eu conheço. É da minha mãe, na verdade. Minha mãe é extremamente organizada, assim. E o Super Patos? Qual que foi a fita? Mano. Porque Super Patos é o Super Patos, né, irmão? Então, é uma revisita. Isso é um negócio, assim, quando você é pai... Não sei se os outros pais passaram por isso. Você volta a assistir os desenhos que eram da sua infância. E não é a mesma coisa. Por exemplo, eu sou, pô, muito fã do Oliver de Subasa. E aí, pô, tem na Netflix, se eu não me engano. Você colocou pra ver, né? Eu falei, não, eu vou assistir de novo e tal. Aí você vê, você fala... Eu fiz isso com... Eu fiz isso com Dragon Ball e eu falei pro Mith. Mith, eu fui assistir Dragon Ball e eu fiz assim, ó. Você fala, bobo, bobo. Pô, mas Dragon Ball, cuidado. Então, não, mas assim... É o único ainda que eu acho que eu conseguiria... Então, mas não vai ver. Não guarda essa lembrança, entendeu? Porque, pô, você tinha outras preocupações, outras experiências e tal. E aí, quando você revisita isso, com o cérebro totalmente diferente, ele bate de um jeito meio errado. E aí, pô, é óbvio que tem uns ali que nem, por exemplo, pô, eu vou assistir Tony e Jerry. Mano, é um rato que pega uma tora de madeira e senta na cabeça de um gato, pô. E tem gato em casa. Imagina o Chris vendo esse... Eu já fico preocupado, eu já pego e já tiro, entendeu? Porque, pô, é um negócio... Não que eu fizesse isso na época antes que eu assistia. Mas, cara, é uma preocupação que acaba nascendo quando você vira pai. Aí teve super patos. Tipo, tem aquele... Tem aquele meio... É aquele filme novo, Imigração, tá ligado? Não tô ligado. É, mano, vários patos que imigram no Netflix. Portou de filme e eu não tô ligado. Então... Vai dar merda isso aí. Só que aí, ainda... Aí, tipo, apareceu lá na tela assim, ó. Bom, aí ele... Papai, quero ver o filme dos patos. Aí eu... Pô, demorou. Aí cliquei lá, R$15,90. Falei, filho, tem que esperar um pouquinho. Aí, por que não tá disponível ainda? Porque assim, pô, tenho R$15,99? Mano, amém. Graças ao meu trabalho, graças a muita coisa. Mas é aquele negócio... Aquele ato de colocar o cartão de... Não, de quem veio lá de baixo. Sabe que vai tá de graça daqui a pouco. Vai tá de graça já, já? Exato. Eu falei, R$15,99, filho? Vamos dar uma segurada. Depois a gente assistiu. Aí eu peguei, chutei. Patos. Aí apareceu o Super Patos. Ele, qual que é esse aqui, papai? Mano, a Thambi, véia, pra caramba. Tá antiga, assim. Ele, quero ver esse. Nossa, ele quer ver o Super Patos. Orgulho do Paizão, pô. Vamos junto. Aí coloquei. Comecei a assistir. Mano, o protagonista é chataço, véio. Mó voz assim. Ele falando desse jeito. Nossa, temos que cumprir uma missão. Eu falei, mano, alguém acorda esse pato, mano. E aí ele amou. Hoje ele gosta mais do que eu, pô. Do Super Patos. Aí comecei a assistir. Comecei a dar outra chance. Aí tem a camisa do One High Mighty Ducks, né? Que é o time de hockey da parada. Vestir pra ele. Já ficou todo feliz. Então, aí você vai virando a casaca. Você, mano, você perde o direito de viver de uma maneira feliz, assim. Sabe? Você pega e fala, não, agora eu não tenho mais gosto. É tudo o gosto dele. É o Batman, é o Batman. Então, é Super Patos, chataço. É o Super Patos. É isso, é isso, mano. Tudo que ele faz, você, mano, faz o que quer, assim. É óbvio que você também, pô, na hora que tem que chamar atenção, chama. Você virou meio que um, mano. Funcionário do filme. Tem uma piada que fala que você vira meio que funcionário dele. Mano, você faz tudo que ele ama, tá ali pra ele, tá na disposição dele, vamos dizer assim, mano. Cara, ele me chamou esses dias de parceiro de trabalho. Como assim? Como assim? Mano, juro por Deus, eu tenho vídeo. Tenho vídeo. Parceiro de trabalho. Consegue achar fácil aí, Renan, no Instagram, por favor? Você sabe que esse moleque é artista, né? Então, se ele quiser ser, que seja. Ele me chamou de parceiro de trabalho. E eu acho que é meio que isso. Tipo, eu não sou um funcionário dele, mas eu acho que a gente vai junto, entendeu? Tipo, eu tenho as minhas funções, obviamente, que são muito maiores que as dele. Mas só que ele tem os compromissos dele, entendeu? Tipo, tem os nossos combinados. E ele é muito parceiro mesmo, mano. Tipo, eu falo pra ele a parada uma vez, mano. Ele já, puta, entendi que meu pai não gosta que eu faça isso. E é isso. E às vezes ele faz, eu tô, sei lá, eu tô vendo de longe, ele pega e faz assim. E olha, tá ligado? Mas, mano, a gente é parceiro mesmo, assim, sabe? Então, acho que a gente se entende muito bem ali. No que eu falo pra ele, já, mano, já acata de primeira e é, mano, é gostoso demais. Nossa, mano, isso é muito... Nossa. Nossa, mano, isso é muito bom. 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 Nossa, mano, isso é muito bom.